Olá, começa agora mais um TV Campus Entrevista e hoje a nossa conversa é sobre um dos esportes mais praticados no Brasil e principalmente dentro das escolas de educação infantil, ensino médio, é sobre o futsal e sobre essa modalidade do esporte. A UFSM está batendo um bolão e para falar sobre isso nós recebemos aqui no TV Campus Entrevista o professor Braulio Machado ele que é treinador da equipe de futsal aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Olá professor Braulio, muito obrigado por ter vindo ao TV Campus Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, tem muita coisa nova surgindo dentro do Cefd e principalmente aí na área do futsal. Mas para falar dessa história, como que o futsal chegou na UFSM e como que ele está implantado até hoje? Bom, o futsal na UFSM ele iniciou no ano de 2005 através da iniciativa dos acadêmicos do curso de educação física na época. Eu particularmente estava ingressando na universidade e entrei com aquela vontade toda de jogar futebol, porque eu já era atleta, assim como alguns colegas, veteranos, né? E quando a gente entrou na universidade a gente acabou descobrindo que não haviam equipes esportivas que a gente esperava encontrar. Então os veteranos dos meus veteranos, na verdade, criaram um projeto que se chamava futsal na UFSM. E na época o professor que apoiou o projeto e permitiu que ele acontecesse foi o professor Ciro Knakfus, que assinou o projeto como responsável para a gente jogar na época os Jogos Universitários de Santa Maria. Então, inicialmente, a equipe representava o Centro de Educação Física e Desportos. Com o tempo, a gente acabou representando a universidade nos Jogos Universitários Gaúchos, nos Jogos Universitários do Mercosul, nos Jogos Universitários Brasileiros, quando a gente acabou por dois anos consecutivos conquistando o gauchão universitário e representando o Rio Grande do Sul como Seleção Gaúcha, o time da UFSM. Então, assim, a gente sempre teve muito da força acadêmica a trabalho da equipe de futsal. Em 2006, quando o professor Antônio ingressou como docente na universidade e também como responsável pelo Núcleo Universitário de Esportes na época, ele acabou abraçando o projeto e ajudando no desenvolvimento de todas as ações que a gente acabou fazendo dentro da universidade. Nós tivemos, inclusive, uma época em que nós tínhamos equipes de basquete, de voleibol, de futsal, de futebol de campo, de atletismo, xadrez, judô, entre outras modalidades que representavam a universidade nos Jogos Universitários. Mas o futsal é o que perdurou até hoje, já estamos com 10 anos de existência. E agora, depois de ter perdurado por tanto tempo, vem uma grande novidade que foi em janeiro. Vocês assinaram esse contrato, assinar com a Federação Gaúcha do Esporte. Conta um pouco pra gente sobre isso, professor. Isso. Em maio do ano passado, quando eu voltei à equipe, então como treinador, até então eu tinha participado sempre como atleta, né? Então eu me retirei por um tempo a trabalho, pra trabalhar, depois que eu me formei, mas sempre mantive contato com o professor Antônio através do laboratório de análise dos cenários esportivos na mídia. Então eu retornei pra acompanhar o professor Antônio, tanto no laboratório quanto no projeto do futsal. E aí a gente começou a projetar a participação na série bronze, que também é uma competição que tá retornando, retornou, na verdade, em 2014, pro cenário estadual. A série bronze, ela tinha sido extinta pela federação. Então, com a volta da série bronze e com o ingresso de duas equipes da Santa Maria na competição, que era a equipe do União Independente, que até hoje participa, e a equipe do América, que acabou deixando de participar, surgiu interesse, a gente começou a projetar, escrever o projeto, fazer todas as amarras entre ensino, pesquisa e extensão, que, na verdade, é o que mais nos interessa nesse desenvolvimento esportivo que a gente tá fazendo aqui dentro da universidade. Então, em janeiro, como tu disseste, a gente conseguiu concretizar a nossa filiação junto à Federação Gaúcha de Futebol do Salão. É a primeira vez na história, inclusive, que uma instituição de ensino consegue se filiar à Federação Gaúcha, qualquer Federação Esportiva Nacional, como instituição de ensino. Porque, na realidade, a exigência da Federação e Confederação é que exista uma associação esportiva por trás para que se possa filiar na Federação, no nosso caso, na Federação Gaúcha de Futebol do Salão. Mas a gente conseguiu, através do contato com a Federação, nos filiarmos como instituição de ensino. Então, isso também é um grande passo em um exemplo de que o esporte universitário pode crescer e subir a patamares mais altos, digamos assim. Já deu para entender que é muito importante, então, essa filiação no projeto. Mas o que muda agora, professor? Desde 2005, um trabalho vem sendo feito. Mas agora, com essa filiação, o que acontece? Bom, esportivamente falando, a gente passa de um nível de esporte universitário, que é um nível bastante razoável, um bom nível de futsal que a gente vinha enfrentando nas competições universitárias. E aí, agora, a gente passa a enfrentar um nível de uma competição profissional. Semiprofissional, digamos assim, assim como acontece no futebol de campo, com divisão de acesso, segunda divisão. A maioria das equipes não tem uma grande estrutura para trabalhar. Nem todas as equipes treinam todos os dias, por exemplo. Mas a gente, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, a gente montou uma estrutura com uma comissão técnica multidisciplinar, que até então a gente não havia montado nesses 10 anos. E a gente passa agora a treinar todos os dias, e com um comportamento, apesar dos atletas serem todos universitários, acadêmicos, com um comportamento muito profissional, para mostrar consistência no nosso trabalho, para que a gente alcance uma longevidade, digamos assim, no trabalho que a gente está desenvolvendo, que não seja algo esporádico ou pontual, digamos assim, que a gente consiga dar seguimento nesse trabalho por muito tempo ainda. E quem é que integra esse projeto, professor? A gente sabe que muitos cursos integram esse projeto, até medicina, fisioterapia, jornalismo, muitos cursos integram, e também alunos e docentes, né, professor? Como é que se dá essa integração de cursos da universidade? Assim, em relação aos atletas, nós temos atletas hoje de nove diferentes cursos. Educação física, fisioterapia, artes cênicas, artes visuais, das engenharias, enfim, uma série de cursos que integram a equipe enquanto atletas. A gente vai aumentar isso ainda no futuro, provavelmente. E em relação à comissão técnica, nós temos hoje uma comissão técnica bastante multidisciplinar, digamos assim. Nós temos a professora Michelle, da fisioterapia, que está nos dando o apoio na prevenção e tratamento de lesões, assim como os acadêmicos que trabalham com ela no curso, estão nos dando esse respaldo. Nós temos o doutor Freire, que é o cardiologista do Centro de Educação Física e Desportes, que está fazendo todo esse acompanhamento dos atletas. Nós temos também a Gitani Fuch, professora Gitani, que é nutricionista do Centro de Educação Física e Desportes, também está fazendo o acompanhamento dos atletas. Nós temos também acadêmicos dos diferentes cursos, como Medicina. Nós temos o Nairo, que trabalha com a questão da traumatologia na medicina. Psicologia, nós temos o Ricardo, que é um acadêmico que vai fazer o acompanhamento dos atletas sob a supervisão do Vinícius Geisler, que é um profissional da psicologia. Enfim, nós temos alguns acadêmicos que também participam de alguns pontos da comissão técnica, como confecção dos uniformes, da logomarca. Enfim, é uma série de engendramentos dentro da universidade que a gente tem feito para que tudo ocorra bem e se desenvolva da melhor maneira possível. A gente faz reuniões semanais, duas reuniões semanais, uma com a comissão técnica mais específica, que planeja treinamentos, e uma outra com a comissão técnica completa, que gira em torno de 16 pessoas, 16 ou 17 pessoas, eu não vou saber dizer corretamente. Então a gente faz essas duas reuniões, uma para tratar dos treinamentos especificamente, outra para tratar das avaliações físicas, psicológicas, técnico-táticas, uma reunião mais global, digamos assim. E como é que está sendo o treinamento desses atletas? Esses atletas aí que participam de diversos cursos, como a gente falou, mais especificamente da educação física, mas como é que está sendo o treinamento deles agora com esses novos desafios que chegam? Bom, os treinos ocorrem aqui no CEFD, no Centro de Educação Física e Desportos. No primeiro momento, agora a gente tem treinado segunda, terça e quinta no ginásio didático 3, aqui do Centro de Educação Física, e nas quartas e sextas no ginásio do CDM, no centro lá de Santa Maria, da cidade, que a gente tem também o apoio da prefeitura, nós vamos mandar os nossos jogos no CDM, mais conhecido como Farrezão. Então, a gente tem planejado os treinamentos semana a semana, nós fizemos também uma bateria de avaliações físicas, para a gente averiguar em que condições os nossos atletas voltaram para o início do ano, para a gente também avaliar as propensões que eles têm a um outro tipo de lesão, um outro tipo de lesão. Então, tudo isso a gente tem planejado, e os treinos geralmente ocorrem, pelo menos nessas primeiras semanas, tem ocorrido a partir das oito da noite, até nove e meia, dez da noite. Treina todos os dias? Todos os dias. Segunda, terça e quinta aqui, quarta e sexta no centro. E aí os jogos serão, né, os sábados, então a gente tem toda a semana cheia, folga no domingo. Sim, então essa filiação, a Federação Gaúcha, vai abrir portas para disputar a Série Bronze. Isso. E como é que vai ser essa disputa da Série Bronze? A Série Bronze, para o ano de 2016, ela vai ser composta por 25 equipes do Estado. Foram divididas essas equipes em três chaves, uma chave com nove equipes, outras duas chaves com oito. Foram chaves regionalizadas, né, porque isso também diminui custo das equipes, com viagens na primeira fase. São jogos de ida e volta, né, turno e retorno na primeira fase. Da chave que tem nove equipes, passam seis, três ficam de fora. E das duas chaves que tem oito equipes, passam cinco, ficam três de fora também. Nós estamos numa chave com oito equipes, somos nós, União Independente, aqui de Santa Maria também, Salto do Jacuí, São Gabriel, Caçapava do Sul, São Cepé, Uruguaiana e Santiago. Então, dessas oito equipes, passam cinco para uma nova chave de grupos e depois para os mata-matas. Então, está todo mundo nervoso? Como é que está o coração do pessoal? Ah, eu diria que está todo mundo bastante ansioso, né, para o início da competição. Nós esperávamos, esperávamos muito isso. A gente só conseguiu confirmar a participação em janeiro, então nós passamos o ano todo planejando e imaginando como seria sem ter a certeza de que isso iria acontecer. Então, a partir do momento que a gente conseguiu realmente filiar e confirmar a participação, vem a ansiedade pelo início dos jogos, que é normal, né? Está todo mundo trabalhando bastante. Os atletas têm se dedicado muito mesmo, e isso é muito importante, assim, para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. Depende muito da força de trabalho, digamos assim, de toda a comissão técnica, mas dos atletas também. Então, tem essa questão da ansiedade que a gente pretende controlar na medida do possível até a estreia, e aí depois da estreia, né, a gente vai, de acordo com o que for acontecendo, a gente vai replanejando para a manutenção dos posicionamentos ou da busca de um posicionamento melhor na tabela, essas coisas todas. Então, é certo. E essa pré-temporada já está acontecendo, né, que seriam esses preparativos todos, né? Sim, nós começamos no dia 15 de fevereiro, se eu não me engano. É, 15 de fevereiro, com a bateria de avaliações físicas. Passamos uma semana toda nessas condições, testando os atletas com testes de velocidade, potência muscular, força, enfim, equilíbrio. Tem algumas avaliações da fisioterapia também, enfim. Depois a gente começou no dia 22 com os treinos na quadra mesmo, treinos específicos do futsal, né? Treino físico, treino técnico, treino tático, né? Na verdade, ocorrem todos ao mesmo tempo, né? E a gente já está iniciando hoje a terceira semana de preparação. Ao todo, de preparação com treinamento mesmo, são oito semanas, então nós temos mais seis pela frente. Alguns amistosos, que a gente está... Alguns já... Um amistoso já confirmado, e outros a gente ainda está buscando confirmação, né? Para a gente chegar bem preparado. Fomos uma das equipes que iniciou primeiro os treinamentos. Tem outras equipes também que iniciaram cedo, mas ainda tem equipes que estão fechando o grupo para iniciar os trabalhos. Então a gente tentou arrancar o quanto antes para a gente chegar em uma boa condição no início da competição. E para chegar em uma boa condição, é preciso de muito trabalho e apoio de muita gente, né, professor? Parece que tem muita gente apoiando vocês. Sim, nós temos um apoio muito grande da reitoria da universidade. Nós tivemos a oportunidade de estar com o reitor antes de começarmos os treinamentos para apresentar o projeto para ele. E a gente está tendo um respaldo que a gente... Que logo lá no início do planejamento a gente nem imaginava que fosse conseguir. A gente está muito feliz por conta disso. O Centro de Educação Física e Desportes está nos dando um grande apoio também, desde o início do trabalho, como sempre deu, na verdade. Com a disponibilidade da quadra para treinar, da academia de musculação, para treinamento de força, tudo isso. As questões estruturais para o treinamento. Além da Prefeitura Municipal de Santa Maria, que além de nos ceder o Centro Desportivo Municipal para treinar por duas vezes na semana, também vai ceder a quadra principal do CDM para os jogos, né, que a gente vai ter em casa. Então isso é muito importante, esse respaldo. Hoje, infelizmente, a gente não tem condições de receber os jogos aqui nos nossos ginásios, por conta de estrutura que a federação exige. Enfim, então a Prefeitura está nos dando um grande respaldo nesse sentido também. E falando do respaldo, já falamos então dos alunos. O professor me contava antes da entrevista começar que agora, nesse período que chegam novos alunos, também é possível que novos integrantes possam entrar nas equipes aí de futsal, também dos trabalhos do Cefed. Como é que se dá essa entrada, professor? Sim, a partir da segunda semana de aula agora, nos dias 15 e 17, se não me engano, terça e quinta, a gente vai realizar uma seletiva para a captação de atletas. Então aqueles que tiverem interesse vão poder acompanhar agora nessa semana a divulgação toda pelo site da Universidade, pela rádio da Universidade, aqui pela nossa entrevista também. A gente vai distribuir cartazes pelo campus para que os interessados venham até o Centro da Educação Física nos dias 15 e 17 de fevereiro, de março, desculpa, participar de uma seletiva onde nós pretendemos captar alguns atletas para compor o grupo principal, para algumas carências que a gente tem dentro do grupo, específicas, por posições e características e também para montar uma equipe sub-20 que a gente vai iniciar os treinamentos a partir da disciplina complementar da graduação do futsal também, que o professor Antônio coordena e desenvolve. Então essa equipe sub-20, sobretudo, ela vai ter um volume de treinamento menor, obviamente, vão ser dois treinos por semana, mas eles também vão treinar no mesmo modelo de jogo que a equipe principal, o que nos dá a garantia de quando nós tivermos alguma carência ou alguma necessidade de puxar algum atleta sub-20 para a equipe principal e já estarem se preparando para que no ano que vem ou nos próximos anos façam parte do time principal também, além de representar a universidade em alguns jogos universitários, no municipal da cidade, enfim, tudo isso é importante. E depois de mais de 10 anos um pouco desse trabalho que começou lá com o professor Antônio, quais são as perspectivas para o futuro agora, professor? Bom, as perspectivas são, primeiro, mostrar consistência no nosso trabalho, fora de quadra, na questão do planejamento, na preparação de toda a estrutura, mostrar consistência dentro de quadra, com ideias claras de jogo, quando nós tivermos os nossos enfrentamentos com os adversários e sermos capazes sempre de estabelecermos uma capacidade de avaliação tanto dos pontos positivos quanto dos pontos negativos que a gente for desenvolvendo para que a gente tenha um projeto com desenvolvimento escortivo a longo prazo. A ideia é que o projeto não seja algo pontual apenas, que ocorra esse ano e que para o próximo ano a gente já não tenha fôlego mais para continuar. A ideia é estruturar tudo em torno da continuidade. A continuidade e o desenvolvimento de uma cultura esportiva primeiro dentro da Universidade Federal de Santa Maria e para depois expandirmos para outras áreas como as escolas, enfim. Está certo e muito sucesso para vocês, professor, para a equipe toda. Nós conversamos aqui com o professor Braulio Machado, ele que é técnico da equipe de futsal da UFSM. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode conferir as nossas reportagens na íntegra no nosso Facebook da TV Campus e também no nosso canal no YouTube. youtube.com barra tvcampos UFSM. Muito obrigado por ter vindo, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri